Jovens e adultos estão sendo capacitados para trabalhar na Copa do Mundo de 2014. Só neste semestre serão 40 mil vagas em todo o país. Confeiteiro e decorador de frutas e legumes são dois dos 29 cursos profissionalizantes oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego Pronatec Copa. Esses alunos se inscreveram na primeira etapa de seleção deste ano que oferece 40 mil vagas. A meta é formar profissionais prontos para o mercado de trabalho. A dona de casa, Maria Moreira, tem 65 anos e mesmo assim quer trabalhar na Copa do Mundo de 2014 como confeiteira em hotéis de Brasília. De repente, se Deus me permitir que eu chegue até lá, com todo prazer. Espero que elas saiam daqui afiadas, prontas para encarar o mercado de trabalho, a Copa do Mundo, as próprias confeitarias, as produções que elas tiverem que fazer independentes. Vou ficar muito satisfeita em saber que elas estão preparadas para isso. Aqui a berinjela vira um pinguim, o chuchu, um porta palitos, a selga, um cisne, a melancia e o melão, flores que vão enfeitar as mesas, os grandes eventos na Copa do Mundo. É um grande prazer para mim poder profissionalizar e certificar pessoas para a Copa de 2014. É mais um enriquecimento para nós, todos os alunos aqui, para esse curso, né? E também nós estamos voltados para a Copa de 2014, para que nós estamos perfeiçoados na área da gastronomia. Os cursos são de graça, com duração média de quatro meses e serão oferecidos na rede do Sistema S. O SENAC, por exemplo, aciona o sistema móvel de educação profissional em locais onde não há sede, como é o caso de Brasilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O SENAC já está fazendo parcerias para atender a demanda em todo o país. Enquanto tiver demandas, a gente quer fazer parcerias com outras instituições, com escolas, com a própria administração. Se houver espaço, a gente quer estar buscando novas parcerias para estar aumentando essa demanda de custos. A meta do Pronatec Copa é 240 mil vagas até 2014. Essas 40 mil vagas são vagas previstas por semestre. Então, esse ano 2012, a nossa meta é de 80 mil vagas. As informações sobre os cursos do Pronatec Copa estão na internet.